Vai, meu velho Chico, meu velho amigo, vem enchendo o meu olhar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Me faz cantar nos tempos de antigamente, quando o tubo tava enchente e a cachoeira gemia E se ouvia o cantar da passarada e eu criança assustada escutando a melodia Vai, meu velho Chico, meu velho amigo, vai enchendo o meu olhar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Hoje tu anda, meu amigo, tão calado, deve existir algo errado pra tu não botar magia Que coisa feia, nós temos de maltratado, vê teu peço assoreado, é coisa que me aperria Vai, meu velho Chico, meu velho amigo, vai enchendo o meu olhar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar Vai, leva a saudade que hoje vai descer meu peito e faz cantar